Fala meus queridos amigos das redes sociais, das pessoas que nos seguem Aqui é seu amigo Robertson Toros Falando pra vocês, eu vou dar uma dica As pessoas tem muito problema com respiração de galo Fôlego de galo, Robertson, o galo não respira direito Ele tá muito ofegante, ele não tá... Eu treino ele 10 minutos e ele parece que vai desmaiar Não tá conseguindo respirar bem Então eu vou passar pra vocês aqui, gurizada O própolis, eu já passei essa dica aqui Mas vou tá passando novamente pra reforçar O extrato de própolis Como é que você dá o própolis, Robertson? São 4 gotinhas, você pode dar todos os dias Não vai fazer mal nenhum Duas coisas que não faz mal na vida pro galo Em quantidade... Não digo em quantidade, mas digo em tempo É o mel e o soro O soro nunca vai prejudicar uma ave Muito menos o mel Tá certo, gurizada? Então, pra você que tem problema Seu galo tá sem respirar direito Não sabe o que fazer Própolis Tá certo, gurizada? Aí tá um menino manequim O lindo Galo que tem um fôlego Monstruoso Nunca vi esse galo Parece que tem Tem um pulmão do tamanho de um cavalo Se você quer isso daí pra sua ave É isso aqui É a dica, gurizada Tá certo? Extrato de própolis Tchau Tchau Tchau